Por característica pura e simples, a gente já olha e diz que não dá, né? Porque, de fato, o Hugo Moura sempre foi um primeiro volante, camisa 5, e o Paulinho não foi esse jogador no Vasco no ano passado, era uma espécie de 8, era um volante que saía pela direita, com chegada na área e também com muita presença defensiva, desarmando, recuperando bolas e tal. Então, eu primeiro fui buscar, né? Pô, será que o Hugo Moura, de fato, consegue jogar nessa função? E, assim, não dá para analisar jogo a jogo. O que dá para analisar é, talvez, o volume estatístico de um e de outro, para a gente tentar uma comparação. Para começar, levando em conta o que a assessoria te passou em relação ao Hugo Moura com o Fernandinho, eu fui buscar quantos jogos eles jogaram juntos no Atlético Paranaense. Lembrando que o Fernandinho chegou no Atlético no segundo semestre de 2022, e até os dias de hoje, até, sei lá, duas semanas atrás, eles jogavam juntos. Então, é o seguinte, não sei se o Igor preparou essa tela, em relação ao Hugo Moura jogando com o Fernandinho. O Hugo Moura com o Fernandinho, ele tem 14 jogos, nos quais ele teve 45 minutos ou mais com o Fernandinho. E 16, ele entrou no decorrer da partida. Muitas delas, sei lá, aos 44, aos 42 do segundo tempo. Então, é uma minutagem curta. Então, tratando de 45 minutos, o Hugo Moura jogou com o Fernandinho apenas 14 partidas. E isso quer dizer o seguinte, como o Fernandinho é o cara do primeiro passe, o Hugo Moura, quando o Atlético Paranaense tinha a bola, jogava um pouco mais à frente. Mas isso foi um recorte muito curto, muito pouco, tendo em vista do longo período que eles jogavam juntos. Jogaram juntos aí durante um ano e meio, quase dois anos, e ele ia completar em julho desse ano, dois anos que o Fernandinho e o Hugo Moura estariam juntos. Então, por si só, é uma minutagem curta, uma minutagem pequena, um recorte pequeno nessa função. E aí, agora, levando em consideração ao Paulinho. E aí, Igor, se tiver como colocar, para começar o mapa de calor entre Paulinho, vamos analisar aí em relação ao Hugo Moura e o Paulinho. Lembrando que os números, como está lá em cima na tela, 30 jogos para o Hugo Moura, 21 para o Paulinho, eu considerei apenas o Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram jogos apenas do Campeonato Brasileiro do ano passado. A estatística foi retirada do site SofaScore, assim como também o mapa de calor. Então, a gente pode observar pelo mapa de calor que o Paulinho é muito mais intenso que o Hugo Moura, muito mais intenso, jogando predominantemente pelo lado direito, mas também aparecendo pelo lado esquerdo. O Hugo Moura já tem ali o mapa de calor muito mais forte, a presença dele no campo defensivo. E se a gente for olhar o Paulinho, é muito mais presente no campo ofensivo. Então, por si só, em relação a características e a disposição física de cada um, já fica um pouco mais diferente. O Hugo Moura é um jogador mais posicional e joga de forma posicionada, e o Paulinho é um jogador que vai ao ataque, vem à defesa. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Hugo Moura disputou 30 rodadas, foi titular em 15. O Paulinho jogou 21 jogos e foi titular em 19. E aí, já tem ali, minutos por partida. O Paulinho tinha uma média de 80 minutos por partida, enquanto o Hugo Moura tem apenas um tempo. Então, o Paulinho, além de ser muito mais intenso, de percorrer mais o campo também, ficava mais em campo. Então, isso já prova que, por si só, não tem as mesmas características e dificilmente o Hugo Moura vai conseguir suprir a lesão do Paulinho, o Paulinho que está lesionado, só deve voltar no final do ano. E aí, eu destrinchei algumas características e algumas estatísticas dentro desse Campeonato Brasileiro. Paulinho tem um gol, o Hugo Moura não tem nenhum. Em finalizações, ambos finalizaram próximos. O Hugo Moura tentou 11 finalizações, o Paulinho tentou 12. Paulinho ganha em assistências. Foram duas assistências no Brasileirão do ano passado contra nenhuma do Hugo Moura. E aí, a gente vai por estatísticas de posse de bola, digamos assim. Passes certos por partida, o Paulinho tem muito mais, tem quase o dobro, ou melhor, tem o dobro de passes do Hugo Moura. Ele tem um porcentagem de 86 acerto e o Hugo Moura 85. Pelo menos na questão de acerto, eles se parecem. Porém, o Hugo Moura participa menos do jogo. Por isso que ele tem menos passes por partida. Passes certos no terço final, o Paulinho teve 25,6 passes, 83% contra 8 do Hugo Moura. Ou seja, ele dificilmente participava dessa construção no terço final, na época do Atlético Paranaense, no Brasileiro do ano passado. Desarmes por jogo, o Paulinho tem 2, o Hugo Moura tem 1,4. Bolas recuperadas, o Paulinho tem o dobro do Hugo Moura, tem 5,5 por jogo, enquanto o Hugo Moura 2,6. Mais uma vez, deixando claro que o Hugo Moura joga muito mais à frente da área, naquela questão de cercar o adversário, do que propriamente o Paulinho, que ia para o duelo, ia para o combate. Tanto é que, nas disputas de bolas vencidas, o Paulinho também tem quase o triplo. 6,8 contra 2,5. Mas na porcentagem é a mesma. Ou seja, o Hugo Moura disputa menos bola do que o Paulinho, do que o Paulinho disputou no passado, mas possui ali um acerto parecido. Duelos ganhos no chão, o Hugo Moura tinha 2 por jogo, o Paulinho tinha 6 por jogo. Duelos aéreos ganhos, o Paulinho também tem uma vantagem, apesar do Hugo Moura jogar mais dentro da área defensiva. Então, em tese, ele disputou mais, e mesmo assim, o Paulinho ganhou mais. E a perda de posse de bola, naturalmente, pelo Paulinho... Oi? Não, e é uma coisa que chama muita atenção, né? Porque, enquanto a gente está falando aí de finalizações, assistências, é claro que o Paulinho é um jogador, e a gente está fazendo uma comparação que quem fez, e tem muita gente aqui no chat que parece que não entendeu, que quem fez foi o técnico do Vasco. O Ramon Dias é que falou. Ramon Dias que é um jogador que viria para suprir a ausência do Paulinho ou do Jair. Então, a gente está fazendo uma comparação em cima disso, e em cima da informação que nós trouxemos. Por isso que é legal a galera ficar ligada, o pessoal ficar vendo o jogo do Flamengo, fica ligado aqui. O Hugo Moura, hoje, nos informou que joga nessa posição um pouco mais à frente. Jogou 14 vezes no Atlético do Paraná junto com o Fernandinho. Então, é muito curioso porque a gente vê nas valências ofensivas, né? Passa em 7 no terço final. Porra, não tem nem comparação. O Paulinho pisa muito mais do que o Hugo Moura. Agora, na parte defensiva que a gente coloca aí desarmes por jogo, bolas recuperadas, disputas de bola vencidas, duelos ganhos no chão, duelos aéreos, o Paulinho tem muito melhores números do que o Hugo Moura, né? Então, é impressionante que há uma diferença. O Hugo Moura é um jogador bom, ninguém está desqualificando, só que essa comparação, ou pelo menos essa possibilidade de substituir o Paulinho, sinceramente, eu não vejo. Talvez até seja legal a gente tentar fazer amanhã a comparação com o Jair, que jogou menos no ano passado, não foi titular em todas as partidas. Talvez o Hugo Moura se assemelhe muito mais ao Jair do que o Paulinho. Paulinho é um jogador que mostra, até pelo mapa de Calouce, muito mais, talvez seja o grande desfalque do Vasco na temporada. Não há dúvida nenhuma. Com certeza. É um jogador que mudaria hoje. Porque se o Vasco tem o João Vitor hoje como um lateral direito, o Paulinho preencheria. Não daria a possibilidade do João Vitor ter que chegar na linha de fundo, não. O João Vitor poderia fazer ali a lateral direita, meio que preencher como um terceiro zagueiro quando o Vasco for atacado, porque o Paulinho faria aquela função. O Vasco não tem esse jogador. Eu acho até que pode ter, se bem trabalhado que é o JP, mas também é um peso muito grande para o menino. Então, a diferença também na parte defensiva, que teoricamente o Hugo Moura seria melhor, é incrível. Como é que o Hugo Moura não consegue ser igual realmente ao Paulinho? Né, Joel? Não, e tem um detalhe. Assim, até fazendo até uma certa defesa. Digamos que o Paulinho, por ele ter mais liberdade de estar no ataque, ele estava em mais lugares do campo, ele tinha mais duelos. Então, ele poderia ter mais desarmes. O que eu quero dizer com isso, e eu trouxe esses números para mostrar o seguinte, o Ramon Dias, contextualizando para a galera que está chegando agora e que não entendeu o que a gente quis com essa situação. O Ramon Dias, na coletiva, se eu não me engano, no jogo contra o Fluminense, ou do Red Bull Bragantino, agora eu não me recordo, ele diz o seguinte, foi o Bragantino, exatamente, contra o Fluminense, ele elogia. Contra o Fluminense, ele diz que ele foi acima da expectativa. E contra o Bragantino, ele diz que o Hugo Moura chega para suprir as ausências de Jair e Paulinho. Eu, naquele momento, entendi que ele estava dizendo para encorpar o setor de meio campo. É um jogador experiente, um jogador acostumado com grandes jogos, estava no Atlético Paranaense, beleza. Mas quando ele, aí eu quero entender, se ele se refere à característica ou a posicionamento, o Hugo Moura não pode fazer a função do Paulinho. Ou ele não vai fazer com o nível de excelência que o Paulinho faz. E aí, aí em relação aos números defensivos, voltando, eu entendo que o Paulinho tem mais desarmes porque ele cobria mais parte do campo, automaticamente ele estava onde a bola estava mais vezes, e aí ele tinha mais duelos. Mas, o Hugo Moura joga de uma forma posicionada. É ali, é o volante à frente da área. que ele só vai ser, digamos, utilizado, ou melhor, vai aparecer quando aquele meia central do time adversário estiver ali já na meia lua, ou próxima. Que aí o Hugo Moura tem lá que marcar, fazer uma falta, quem quer que seja. Então, pelos números, o Hugo Moura não pode ser, não pode ser o substituto do Paulinho. Agora, como camisa 5, volante, de frente da área, eu acho que ele tem números positivos. e daria sim para ser titular até absoluto. Eu até prometo aqui, Flávio, trazer até os números em relação ao próprio Zé Gabriel, para a gente ter, ó, Paulinho não dá, mas com o Jair e com o Zé Gabriel, porque o Jair com o Ramon Dias jogou muito de primeiro volante. Jogava de volante. E o Zé Gabriel... De primeiro volante. Exatamente. E o Zé Gabriel é o volante clássico. Eu acho que o Hugo Moura chega para competir de fato com o Zé Gabriel. Evidentemente, que eu acredito que tem muito mais qualidade. Agora, só para deixar claro, se o Ramon Dias pensa no Hugo Moura para ser um segundo volante, eu acho que não vai dar certo. Agora, se o Hugo Moura chega para ser titular à frente da defesa como primeiro volante, aí eu já vou dizer aquilo que eu estou dizendo há tanto tempo. Eu acho que eu sou um dos únicos aqui do canal que até não chiei tanto em relação às cifras que foram pagas ou que serão pagas pelo Vasco. Porque eu falava, é um jogador que vai ajudar. Ele pode não resolver, mas ele vai ajudar e vai ajudar muito. E jogador hoje em dia não é tão barato. Infelizmente, ainda mais com o Vasco dizendo para todo mundo que está gastando 200 milhões para montar um elenco. Então, eu tenho muita confiança no Hugo Moura e acho que ele vai ser titular nesse time. Ei, e aí? Gostou desse corte? Então faz o seguinte, nos dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo a todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, lá no Facebook. Ajude a esse corte chegar a outros vascaínos. Se inscreva aqui, deixe o like e sempre compartilhe. E siga a gente nas redes sociais, arroba a vascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Eu conto com você nessa audiência. Tchau. Tchau.